Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei lá na feira da L'Oreal. Essa é uma feira que ocorre aqui em Toronto pelo menos duas vezes por ano. Essa é a segunda vez que eu estou indo esse ano. Eu fui uma vez em abril e agora, em outubro, a gente teve a feira novamente e eu fui lá duas vezes e eu filmei algumas partes da feira para vocês. É uma feira que não tem só a marca da L'Oreal, mas tem todas as marcas do grupo L'Oreal, que são marcas de cabelo, de maquiagem, de perfume e marcas até que eu não sabia que faziam parte da L'Oreal. O que a L'Oreal fazem foi uma surpresa para mim na primeira vez que eu fui. Da primeira vez que eu fui, eu não comprei muita coisa. Eu fiquei mais olhando do que qualquer outra coisa porque eu tinha acabado de chegar aqui no Canadá e estava com medo de gastar dinheiro e gastar com coisas que eu não sabia muito bem como seriam usadas aqui. Mas dessa vez eu já fui com o coração mais aberto, com mais vontade e acabei comprando um pouquinho mais de coisas. Até porque tem certas coisas aqui no Canadá que não são tão fáceis de achar como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai no Walmart e às vezes tem várias sessões só de maquiagem e o preço é muito bom. E aqui no Canadá eu não acho tão bom assim o preço e eu não acho que tenha a mesma variedade. Então, eu realmente resolvi aproveitar a feira porque tinham muitas promoções e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da feira. Eu espero que vocês já gostem desse vídeo. Se você já gostou do tema, deixe seu gostei para mim e não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então, vou mostrar para vocês umas partezinhas que eu filmei da feira. Eu não me sinto muito confortável fazendo vlog, de ficar me filmando, falando, principalmente em lugares com muita gente. Então, eu vou mostrar fotos e alguns vídeos que eu fiz da feira para vocês terem mais ou menos uma noção das marcas que estão presentes lá e também do tipo de produto que você consegue encontrar. Porque não é porque tem uma determinada marca lá que todos os produtos da linha vão estar disponíveis para você comprar. Então, é uma feira realmente para você aproveitar as promoções nos produtos que estão disponíveis lá. Então, vamos lá. Vamos ver a feira. Todas essas máscaras aqui, esses produtos, a maioria dos produtos está R$2,75. E tem uns sprays lá para cabelo por mais ou menos R$3 e pouco, R$4. E a linha é a linha profissional da L'Oreal. Aí tem a Hedgen e aqui tem a Acrestage. O esmaltezinho está R$1, olha. Várias cores aqui para a gente procurar aí. Esmalte aqui não é igual no Brasil, né? Então, a gente tem que aproveitar aí quando tem promoção e quando tem esmalte bom. Eu não pinto o meu cabelo, mas aqui tem umas tintas assim, tipo, por R$4 e R$6, dependendo da linha. De várias tintas, enfim, da Garnier, L'Oreal. Tem aqueles sprays também para raiz. O spray para raiz está R$5. Aqui tem as marcas mais caras de maquiagem, que aí você tem que pedir aqui no balcão para as meninas. A gente chegou bem sozinho na feira, então não tem muita gente ainda. Hoje é sábado. Aqui são umas promoções que tem. Umas promoções bem legais. Coisas de R$2. Eu peguei um delineador de R$1, tem esmalte de R$3. Ali tem esmalte de R$1. Ali, ó, é o delineador que está saindo a R$2. Eu não conheço ainda, mas eu estou levando para experimentar. Ele é da Maybelline. Em geral, os produtos da Maybelline são bons. Essa paleta da NYX está R$18. Ela é assim, ó. Vou mostrar para vocês. Tem cores bem nudes, cores mates e cores cintilantes. E ela tem essa gavetinha assim que tem o blush. E ela fechada, ela fica assim. Aí abre a gavetinha aqui. Uma graça. Uma graça. Uma graça. Uma graça. Música Bom, agora que você já viu mais ou menos como é que é a feira, né, ela não é uma feira tão grande assim, não é uma beauty fair, porque é uma feira só das marcas da L'Oreal, então você não vai encontrar lá uma série de produtos. E eu vou fazer o seguinte, gente, eu comprei bastante coisa dessa vez, então eu vou separar cabelo, skincare, nesse vídeo, tá, e um vídeo só pra mostrar as maquiagens, porque é realmente muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito longo, ninguém vai ter paciência de assistir, e eu vou mostrar pra vocês, eu ainda não testei os produtos, então eu realmente não sei se são bons ou não, tem alguns que eu já testei, inclusive no Brasil, então eu comprei já conhecendo, mas a maioria eu aproveitei por lá e eu realmente não sei se é bom ou não, eu espero que seja. Então tá bom, vamos começar hoje com os produtos pra cabelo e pra cuidados de pele. Eu comprei essa máscara aqui da L'Oreal, que ela é a Fibrology, né, ela é assim, ela vem com 300ml. A maioria dos produtos de cabelo que eu comprei estavam custando cerca de R$2,75, então foi realmente bem baratinho. Comprei essa outra máscara aqui, que é a Power Musher, que é hidratante, né, e ela também tava o mesmo preço, R$2,75. De cabelo que eu comprei de mais cara, era esse kitzinho da Redken, deixa eu mostrar aqui pra vocês, está reluzindo aí, que está rebatendo a luz. É um kit pra cabelos cacheados, eu comprei, veio assim, shampoo e condicionador, e veio esse produto aqui, que é pra você passar no seu cabelo, que é um tratamento, e ele é assim, um sprayzinho, que você coloca assim no seu cabelo pra tratamento dele. Esse creme da Garnier aqui, que é um bem, bem simplesinho, né, que é pra deixar o cabelo mais alinhado, né, e ele é com extrato de maçã e ceramida, pra fortalecer o cabelo, e ele custou R$2,00, é da linha Frutis. Esse mousse aqui, pra dar volume, né, que é pra poder, quando eu quiser os meus cachos bem mais armados, assim, eu conseguir com esse produto aqui, que é pra deixar o cabelo também mais forte e com mais volume. Esse daqui, que é pra aplicar quando eu fizer, né, quando eu secar o cabelo, que também é pra proteção do cabelo, quando você vai, né, passar, fazer qualquer tratamento térmico no seu cabelo, né, que é o secador, prancha, ou pra fazer cachos, enfim, você usa isso daqui antes pra proteger, né. Esse daqui, que é um mousse pra fazer, também, cachos no cabelo, pra deixar o cabelo com mais volume. Esse daqui não depende de secador, nem esse daqui, tá? Esses dois aqui não dependem de secador, e são pra deixar o cabelo, esse é mais volume, e esse é específico pra cabelo cacheado, dessa linha aqui, ó, que é Elnet Satin. Um produto de cabelo que eu comprei foi esse produto da L'Oreal, que é volume e colagem, que é um... na verdade, ele é pra dar mais volume na raiz do cabelo. Aqui, o meu cabelo caiu bastante, o meu cabelo, eu tinha muito cabelo antigamente, e hoje, se eu fizer, se eu prender, assim, o meu cabelo, ó, eu tenho... eu tenho até volume, porque o meu cabelo é cacheado, mas ele... ele perdeu muito, assim, em termos de quantidade. Então, eu comprei esse produto aqui, que é pra passar na raiz do cabelo, pra dar mais volume, e pra quem tem cabelo cacheado, é bom dar esse volume, assim, até pra quem tem cabelo liso mesmo, que é pra dar, né, aquela impressão de que tem mais cabelo. Cabelo, eu já acabei. A maioria dos produtos aqui custou 2 dólares ou 2,75, então são bem baratinhos, eles foram bem baratos mesmo. E os produtos de pele, eles foram um pouquinho mais caros. Eu comprei o Cicaplast, né, que eu achei lá pra vender, eu não me lembro se estavam 11 ou 12 dólares, enfim. Comprei esse hidratante, que é da Garnier, que é Skin Active. Eu testei lá, né, a maioria dos produtos tinha como você testar lá, e eu achei que a pele absorve bem. Ele tem vitamina C e E, ele tem suco de fruta e ele tem antioxidante. Então, ele vem com 118 ml, e aí ele é um hidratante pra você usar durante o dia. E eu comprei um kit que tinha dessa marca aqui, ó, Vichy, ou Vicky, eu não sei como é que... Umas pessoas falam Vicky e outras falam Vichy. E ele vem com um hidratante assim, que é um pote grandinho, era um kit, tá? Vinha com um hidratante assim pro corpo. E aí vinha uma ampolinha, que é um booster fortificante pra pele, né, da face, que vem com ácido hialurônico. Na verdade, né, gente, isso daqui é mais uma amostrinha do que qualquer outra coisa. Mas veio também com esse sabonete pra lavar o rosto, tá? É um sabonete tipo mousse, que conforme você aperta aqui, ele sai uma espuma como um mousse. E também esse demaquilante aqui, com água termal. Deixa eu ver assim, se eu consigo mostrar. Que também vem bem pouquinho, vem 15 ml, então é bem pouquinho. Que é pra limpar, remover a maquiagem. E veio um kitzinho com esses produtos que eu mostrei, que eram 4 produtos, né? Se você contar esse daqui como um produto, eram 4. Se não, eram 3. E aí eles custavam por volta de... Eu acho que 11 dólares, eu não sei. Mas quem conhece essa marca aqui sabe que a marca é boa. E que os produtos são bem mais caros. Principalmente se você comprar importados, né? Então, essas foram as minhas compras de cabelo e de rosto. E eu vou trazer no próximo vídeo as comprinhas de maquiagem. Pra que vocês possam ver, porque maquiagem, dessa vez eu comprei um pouquinho mais. Porque tinha muita, 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 muita promoção. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha pra mim. E não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo.